MÚSICA 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 Ora boas pessoal aqui mais uma corridazinha GTA Monster Track Race Vamos lá pessoal Apostar aqui Mil como é que estamos já Pronto para jogar É que porra já estava tudo pronto Só é que estava aqui a atrasar Vamos lá Enda aqui do Liberator Coisa mal linda Tchê Fazer falta vir mais um Monster Track Por acaso fazer Ai 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 Hehehe Ai já vamos andar aqui na areia Ai 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 Começas bem Ai que confusão É já sabia Corridas de Monster Track é sempre a mesma coisa É só confusão Já estou Já estou em último Isso não se admite Não sai de que carinho Aqui é passo por cima É que vamos andar pelo Monte Chilito e esse sim Acho que não é até lá o Monte Chilito Vamos aqui nesta montanhazinha E ai 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 Que devagarinho que estas curvas aqui são malucas. Tinha que ser aqui antes a errar a curva. Todos acertaram, menos eu. Já vale alguém a spawnar. Já vale alguém a spawnar. Já temos os 3 juntos. Vai, vai, vai. Cai direitinho. Isso. Ai, ai, ai. Ai, já captei. Bora. Já estou em primeiro. Já recupri aqui o pódio. Acho que ele não se afoga. Mas não convém andar muito com ele aqui. Já estou em segundo outra vez. Não quer boleia. Larga-me. Sai. Preciso do checkpoint e... Ah, pronto. É só para confirmar. Boa, 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 boa. Aaaaah! Meu Deus. Ai, 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 ai. Olha ali a meta. Tá, tá, tá. Vai, tira, tu vai. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E o Winner. Tchê. 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 Bom, pessoal. Espero que tenham gostado desta corrida insana. Andar a fazer loopings. Loopings não. Um looping. Com o Liberator. Nunca tinha visto. Bem fixe. Muito, muito fixe. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho. Um comentário. Disseram os favoritos. E claro. Se gostarem muito. Compre o link dos nossos amigos. É tudo. E fui.